E julho é o mês das férias e as férias são tema do Especial Transmídia, série de reportagens aqui do sistema O Dia de Comunicação. A O Dia TV vai dar oito dicas preciosas para você que está viajando, que pretende viajar nesta época do ano. Viajar é preciso e um dos períodos de maior movimento nas estradas brasileiras são as férias do mês de julho. Agora você confere oito dicas que podem te garantir uma viagem tranquila. De acordo com este empresário, o movimento na oficina chega a crescer pelo menos 30% na véspera das férias. O serviço mais procurado é a revisão geral, que custa em média R$ 300. E a nossa primeira dica é estar atento com alinhamento e balanceamento. A importância principal se torna na questão de desgaste necessário dos pneus e também na segurança e estabilidade na estrada. Quanto mais estabilidade o carro tiver, mais ele está seguro para você e sua família. No estado do Piauí, o principal destino ainda é o litoral, com acesso pela BR-343. Para chegar até lá em segurança pela rodovia, é preciso promover ainda uma manutenção correta dos freios. Esta é a nossa segunda dica. Desde o ano de 2016, todos os carros brasileiros devem sair com ABS de série. É importante estar atento a esse sistema vital dos carros. Quando a luz do ABS está acesa, o sistema eletrônico do ABS não funciona. Só está o freio convencional. Quando o ABS estiver aceso, o sistema eletrônico do ABS não funciona. Ele desativa, só fica o freio convencional. Por isso que você tem que correr para a oficina para verificar qual o problema, porque ele está aceso. Importante também é ter toda a viagem roteirizada, para otimizar o tempo e evitar imprevistos. Ter um aparelho de GPS no veículo é importante, principalmente se você vai para um local que ainda não conhece. Outra dica de segurança é nunca parar em acostamentos sem necessidade. As paradas, quando inevitáveis, devem ser feitas em locais movimentados. Também venho destacar para vocês três situações que garantem uma viagem segura. É importante estar atento às condições de saúde do condutor do veículo. Esteja sempre hidratado e evite comer comidas pesadas. Não esqueça nunca de deixar os seus faróis ligados. Essa postura, além de evitar acidentes, também evita multas. E por fim, é importante estar atento nas ultrapassagens. Na dúvida, não realize esta manobra. Seguindo essas oito dicas, você já está a meio caminho de uma viagem segura. Boas férias! E neste sábado aconteceu em várias cidades do Brasil o dia C. Dia de cooperar para comemorar o dia do cooperativismo, que foi 1º de julho. Aqui em Teresina aconteceu no sábado, no Teresina Shopping. Várias cooperativas com o apoio do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, o SESCOP Piauí, realizaram o dia de cooperar no Teresina Shopping no último sábado, entre as 5 da tarde e as 9 da noite. Teve serviços gratuitos de cidadania, educação, saúde e beleza. O evento também contou com várias atrações artísticas. Show de mágica, o humorista piauiense Bino Carambolo fez show de humor. A atração principal foi o artista Lucas Veloso, que fez números de imitação e paródias. O cantor Dário Marreiros encerrou o evento. Esta edição noturna do Boletim O Dia News vai ficando por aqui. Lembrando que notícias em tempo real você confere no portal odia.com. Também estamos nas redes sociais, Facebook e Instagram. Sistema O Dia. A gente volta amanhã com mais informações. Boa noite e até lá. Boa noite e até lá.